O treinamento é constante e tem o objetivo de evitar erros no momento do salvamento. Esse treinamento tem por objetivo capacitar os nossos militares, estar sempre treinando para sempre estar prestando o melhor serviço para a sociedade mineira. O que é a escolha desse local? Esse local, pela questão da altura, como é um prédio em construção, a gente consegue estar realizando o rapel. Um incêndio, por exemplo, a gente poderia estar utilizando o rapel para salvar uma vítima. Geralmente esses rapéis aqui são para salvar o próprio militar ou alguma vítima ou algum animal. Essa ação acontece durante todo o ano e são vários os treinamentos realizados pelo corpo de bombeiros. O treinamento, combate incêndio urbano, treinamento de atendimento para hospitalar, combate incêndio florestal, mergulho, salvamento aquático, todas essas áreas de atuação aí do corpo de bombeiros. Esse equipamento aqui é basicamente quando você vai utilizar a técnica de rapel, né, descer de alguma edificação. primeiro você usa essa cadeirinha, né, que é chamada de boldrier, ela que vai te firmar para dar o apoio necessário, né, para descer com a corda. Nós temos aqui mosquetão, né, que vai ser o elo de ligação aqui desse outro material que chama freio 8. Isso aqui é onde que você vai estar ancorando a corda, né, está encordando a corda aqui para fazer essa descida. Vou mostrar aqui também. Nós colocamos a corda aqui, né, dá a volta, depois faz esse giro, fecha o mosquetão. E aqui já está pronto para descer. Lembrando que nós sempre utilizamos equipamento de proteção individual, como aqui capacete, né, você pode estar ali embaixo, algum equipamento cair, alguma coisa cair sobre a sua cabeça. Nós temos que estar utilizando sempre a luva ao descer, né, sempre que for descer, para que os militares são, todos os materiais são conferidos, se essas conexões aqui estão corretas, se ele está com mosquetão, com freio 8 encordado. Então, tudo que a gente faz aqui é na máxima segurança. O primeiro, o que a gente fala sempre é que a gravidade não dorme, né. Então, nós temos que estar sempre atentos à segurança do nosso militar. O equipamento é seguro? É, muito seguro. Esses equipamentos aqui são todos certificados internacionalmente e trazendo segurança aí para o nosso militar. Além disso, nós temos um militar lá embaixo, se caso ele desmaiar ou ter qualquer, ou passar mal, né, às vezes pode acontecer. Então, tem um outro militar lá embaixo fazendo a segurança dele. Então, mesmo se ele soltar todos esses equipamentos aqui, tem alguém lá que vai segurar ele. Ele fica preso.